Vamos acionar o Divino Rufino que está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Amanhã é aniversário do nosso querido bairro de Campinha. Depois, né? Depois nós vamos mostrar essa reportagem aí. Antes, nós vamos mostrar que mulheres vítimas de violência doméstica vão receber um auxílio do governo de Goiás. E o Divino vai trazer as informações pra gente. Conta aí, Divino. Olá, Ares. O Goiás por Elas é um programa social do governo do Estado voltado pra mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social. É um cartão com 300 reais por mês, por até um ano, que essa mulher vai poder usar esse dinheiro aí pra comprar remédio, comida, pra ajudar a manter a casa. Nessa primeira etapa, foram contempladas 158 mulheres aqui de Goiânia. Elas receberam o cartão hoje. O objetivo do governo do Estado é ampliar esse programa pra todo o Estado de Goiás, pra todos os 246 municípios goianos. Hoje, então, essas mulheres receberam esse cartão. Já tá habilitado pra elas poderem usar. E aí, a primeira-dama do Estado, que também é coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais do governo do Estado, Gracinha Caiado, falou, então, sobre a entrega desses cartões. Vamos acompanhar. Essa violência doméstica é uma situação muito difícil pra essas mulheres. E a gente sabe que várias medidas precisam ser tomadas. E desde que o governador Ronaldo Carrara assumiu o governo, ele tem feito isso. Com o pacto contra a violência, o pacto da violência contra as mulheres. E hoje, nós chegamos nesse programa emergencial, que é Goiás por Elas, que é onde as mulheres que estão na extrema pobreza recebem esse cartão pra poder comprar alimento pra ela mesma, pra sua família. E se vocês vissem a carinha delas de alegria por receber isso, mas não é apenas isso, esse cartão. Nós colocamos toda a estrutura do Goiás social pra dar apoio a elas, porque a nossa intenção, a intenção do governo, é que essas mulheres possam realmente romper esse ciclo de violência e possam ter autonomia na sua vida pra fazer o que elas quiserem. Poloares, além do auxílio em dinheiro, essas mulheres também vão receber curso de capacitação pra que elas possam conquistar um emprego e, consequentemente, a independência financeira. Vamos aos critérios, então, pra poder participar do Goiás por Elas. Estar com o Cade Único atualizado, ter medida protetiva de urgência ativa, residir no estado de Goiás e atender a critérios socioeconômicos de extrema pobreza. Se você é mulher e se encaixa nesses critérios, é só procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na Praça Cívica, no prédio do governo.